Quando se trata de sexualidade, você acha que a gente precisa se definir? Ou você acha que sexualidade é uma coisa mais fluida, mais livre? Assista agora o curta-metragem O Sol da Seca. Depois do filme eu volto aqui pra gente bater um papo bem rapidinho. Até daqui a pouco e bom filme! Transcrição e Legendas Pedro Negri Ei! Fica bem! Aliás, como tá ali? Aí, Cainha! Como é que vocês entraram aqui? Como é que tá, moleque? Aproveitando o dia sem patroa, mano? Não, peraí, peraí. O que é isso aqui, Cainha? O que é isso aqui? Meu café. Seu café. Não, é seu café. Isso aqui é seu café. Peraí, esse é um de outro livro, pelo amor de Deus. Vai derramar nada, moleque. O que você tá fazendo aqui? Deixa eu ver. Trabalhando, meu irmão. Logo no sábado. Logo na hora dessa, meu irmão. Ela viajou. Então, a gente vai sair... Tô tirando a tomada aqui pra gato. Tô tirando a tomada aqui pra gato. Tô tirando as minas. Tá, peraí. Sacou? E vai comer umas bundas hoje. Tô, velho, velho. Tô, velho. Tô, velho. Tô, velho. Tô, velho. Fecha a porta. Beleza. Vamos, vamos, vamos. É isso aí. E aí, moleque? Como é que foi a festinha lá ontem? Oi, irmão. Tu perdeu. Foi mal, velho. Foi no Royal Alternativo, né, velho? Achei que ia ser massa. Achei que ia rolar de pegar umas roqueirinhas. Meu irmão, ela tava assistindo de menino, moleque. As meninas se iam... No meu só tinha viado, velho. Só viado. Ah, moleque, eu sabia. Eu tava atrás de um desse aí, né? É... Eu te conheço, rapaz. A minha casa já tá foda. De beliça ainda. Tá aumentando mais, mano. Todo fim de semana ela tinha... Por que que tua irmã tá fazendo isso, velho? Ela mudou pra caralho. Eu não sei, velho. Eu acho que é droga, filho. Será? Essa galera de humanos aí, né? Mas relaxa, moleque. 2018 tá chegando. É, moleque. Vai ser um mito. Ano que vem o mito vai resolver esse problema. Vamos botar no bicho, velho. Qual é a caralho? E aí, Caio? Traz uma gelada lá pra nós no Alô? Caralho. Moleque ficou bolado. É, da esquerda um pato. Da esquerda. Oi. Oi. Gostei do sapato. Uhum. Onde você comprou? Eu ganhei. Tchim-tchim. Oscuro! Gostei do sapato. Aquela camela demorou. Ok. Que isso? É lote. Oi, pessoal. Vai, olha. Parola. Ó, mano. Ensinoия. E aí, moleque, beleza? E aí mano, cansa todo do banho, velho. Pô, relaxa véi, só zoeira, mano. Ficou nervoso. Aí? Oi. Oi. É Guilherme aí, né? É. Pode chamar de Gui. E aí? Tudo. Tudo. Tudo bem? Tudo. Tudo ótimo. Você mora aqui perto? Moro. Moro logo nesse bloco aqui. Ah. Nunca te vi. E mora só? Ou só com o cachorro? Moro. Quer dizer, eu moro com a minha namorada. Ah. É que ela tá viajando, então só tá eu e ele aqui. Entendi. Eu vou encontrar com os amigos ali no parque da cidade. Você não anima não? A gente marcou umas 5 e meia ali no estacionamento 10. Parar de frente pro lago, comer alguma coisa. Pode ser. Eu vou ver, eu te falo. Tá. Se quiser aí tá super convidado. Ah. Vou indo então pra não atrasar muito. Tá bom. Tchau. 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 Guilherme. Oi. Desculpa o outro dia do meu lado churrasco. Acho que os meus amigos foram uns babacas com você. Foram mesmo. Se bem que podia ter me ajudado, né? Tchau. Mas a gente se vê mais tarde. Não vai. Vou te esperar. Tchau. 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 O que é esse negócio? A gente tem que beber devagar Dá pra beber que nem você, né? Vou tomar uma mosca Ai, eu amo essa Perfeito, vai, vamos dançar Você não dançou lá Você não dançou? Vamos dançar Pera aí Pera aí, o que? Dança aí, mano Ai, você vai fazer o que? Você vai filmar? Vem Vem aqui Filma pra quê? Pra assistir depois, né? Vem aqui Vem aqui Filma, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Eu sei, cara Eu não tô dizendo que eu não entendo Só que você me deixou constrangido, poxa Pouro Pouro Certo Pouro Pouro Tá? Ai! E aí você? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você tá enorme! Olha como foi assim rápido! A gente pensou que era desse tamanho mesmo! O que é isso? Não passa, né? Aham! Seu namoro é cuda! É! Mais ou menos! Você tem visto o pessoal da escola? Eu encontrei com a Marcinha de semana passada! Você ficou grávida né? É! É assim, é assim! É vontade demais né? É gostar muito! E todo o tempo está assim! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Sim! Sim! A gente teve uma festa ali né? Tem tempos não mais, aí o chute! É! Esse é o que eu faço da extremação! É! Eu deixei um pouquinho! Tá! Tá! Então eu vou deixar a sala! Pode ir com vocês! Tchau! Até mais! Tchau! 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 E agora que ele foi ali receber a namorada, será que ele vai continuar o relacionamento com ela ou será que ele vai terminar com ela para poder viver aquela outra história de amor? Quando ele olha para a câmera, ele está decidido de alguma ação que ele vai tomar ou ele está confuso, sem saber o que fazer? O que você acha? Quais são os caminhos que ele pode seguir a partir desse momento? Será que ele pode conversar com a namorada e ser 100% honesto, sem tomar nenhuma decisão a princípio? O que você faria se você estivesse no lugar do Caio? Agora, nesse momento, encontra a namorada. O que você faria? Porque ele viveu um bom momento ali com aquele outro rapaz, com o Gui, mas o que aquilo significa? Aquilo significa alguma coisa para além do momento em si? É engraçado porque olhando para tudo isso que aconteceu na história, eu fico com uma sensação de que heterossexuais, no momento de explorar uma possível bissexualidade, se eles estão em um relacionamento heterossexual, é como se isso fosse uma certa âncora e que a partir dali ele poderia explorar um pouco mais, sem se sentir culpado, sem se sentir tão errado, porque afinal de contas existe uma âncora aqui que garante que eu sou hétero. Então eu posso ir ali e ficar com outro cara, experimentar alguma coisa. Eu fico um pouco com essa sensação. Acho que até por conta das minhas próprias experiências com homens bissexuais em processo de entendimento das suas sexualidades. O que você acha que pode ser tudo isso? Conversando com a diretora e com a roteirista do filme, elas disseram que o título do filme, Sol da Seca, é para representar a época de seca em Brasília, porque a história se passa em Brasília, e durante a época de seca lá, o pôr do sol é muito bonito, a paisagem fica muito bonita. E o que a diretora diz é que a descoberta da sexualidade é tão intensa e tão forte quanto o sol da seca, que queima, mas que ao mesmo tempo é muito bonito de se ver. E aí fica aí essa dualidade, né? E esse final aberto é mais ou menos para representar também uma questão da sexualidade fluida, né? Afinal de contas, será que a gente realmente precisa se definir? E o que faz parte desse processo de descobrir a sua sexualidade, né? Existe algum formulário que você tem que ir lá e preenchendo? Check. Esse aqui? Check. Essa informação aqui? Check. Tem um protocolo? Quais são esses processos do descobrir a sua própria sexualidade? E sexualidade tem muita chance de acabar virando uma batalha interna, né? A não ser que você seja tipo um heterotope, aquele macho alfa padrão. Porque até hétero, que não está exatamente exercendo, ocupando aquele estereótipo padrãozão, até esse hétero pode se perguntar em algum momento da vida. Nossa, será que tem alguma coisa de errada comigo? Nós LGBT, então, 200 mil vezes, né, esse questionamento. Mas graças a Deus, nem sempre é assim, né? Para você, como é que foi? Entender e descobrir sua sexualidade foi uma batalha interna? Foi um processo para você de aceitação? Ou não? Você conseguiu lidar isso com um pouco mais de facilidade? Coloca aqui nos comentários. Conta a sua história um pouquinho para a gente. Bom, para quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Vitor. E esse aqui é o canal de filmes gays da Rede Kinobox. Aqui na descrição tem os outros canais da rede. Tem também o Instagram da galera do filme. E se você, por algum acaso, tiver um filme LGBT ou qualquer outro tipo de filme e quiser que ele faça parte da Rede Kinobox, envia o seu filme para a gente através do formulário que está aqui na descrição. E se você gostou do curta que a gente acabou de assistir, eu vou deixar aqui na lateral duas sugestões especiais para você. Aqui no canal tem filme novo toda semana, sempre uma história curtinha, para você se emocionar e se divertir. Seja bem-vindo ao Kinobox. Kinobox. Kinobox.